Meu nome é Brenda, tenho 22 anos, moro em Munguinhos e fui aprovada em primeiro lugar na ESA. Eu estava procurando um curso preparatório para a ESA e fui pesquisando um curso que tinha o maior número de aprovações. E nessa pesquisa eu achei progressão aqui em Caxias, que por mais que pareça um pouco distante, tem várias conduções e eu consigo chegar aqui com facilidade e esse também foi um dos motivos de eu escolher a progressão. Eu vinha para cá de manhã, chegava umas 8 horas e ficava até o horário da minha aula, que terminava às 10 da noite. Trazia a marmita, almoçava, ficava o dia todo estudando com algumas pessoas, mas às vezes eu também estudava em casa porque às vezes se tornava mais confortável, né, por ter internet, ter todos os meus materiais e às vezes eu também preferia estudar em casa. Bem, a importância dos professores para a minha aprovação é que eles sempre estiveram bem dispostos a tirar todas as minhas dúvidas, sempre foram excelentes no sentido de explicar a matéria, sempre deixava tudo muito claro e essa disponibilidade, às vezes eu conversava com os professores até pelas redes sociais para tirar dúvidas e eles sempre dispostos e isso ajudou bastante. E sempre incentivando, acreditando na gente e isso ajudou bastante na aprovação. Legal. É, no dia da prova eu estava até bem tranquila, né, porque de certa forma eu estava um pouco confiante, até achei estranho. Mas eu fui bem tranquila, aí eu entrei na sala, né, da prova, mas aí quando estava chegando o momento assim eu comecei a ficar um pouquinho mais nervosa, porque parecia que a hora eu não passava. Mas quando eu comecei a fazer a prova também eu achei, eu fui super tranquila e consegui fazer com bastante facilidade. Quando eu saí da prova eu estava com um sentimento bom em relação ao meu resultado. É, sabia que poderia ter a chance de eu ter sido aprovada, estava bem confiante, mas não sabia, não imaginava que ia ser o primeiro lugar. É, durante todo o período da preparação foi bem cansativo, porque a gente tem que manter uma rotina de estudos e abrir mão de muitas coisas, abrir mão de estar com a família, com os amigos, é, mas em nenhum momento passou na minha cabeça de desistir, porque eu sempre coloquei, é, sempre tive a ideia de que seria passageiro aquilo, estudar, abrir mão das coisas, seria passageiro e que valeria a pena. Então eu nunca pensei em desistir, sempre fiquei em busca do meu objetivo. Bom, eu pensei em seguir a carreira militar porque o meu namorado tem um irmão que é sargento e sempre o incentivou a essa carreira militar. Aí a gente conversando, ele também sempre falou comigo que eu poderia, que eu conseguiria, sempre acreditou muito em mim e nunca nem tinha passado pela minha cabeça ser militar. Ele que foi conversando, passando a experiência do irmão dele, aí eu comecei a gostar da ideia e comecei a procurar o curso. É, quando eu vi o número de acertos que eu tinha feito na prova, eu fiquei bem surpresa, né? Porque eu tinha errado só duas questões na prova das 40 e na redação eu tirei 9,2. Então eu fiquei assim, bem surpresa, principalmente na redação, que eu não estava esperando porque eu achei que não tinha ido muito bem, mas aí eu fiquei bem surpresa e eu fiquei ansiosa, né? Esperando uma colocação. Aí quando eu vi que era o primeiro lugar, que eu realmente não esperava, aí eu comecei a pular dentro de casa, fui lá na minha mãe, falei pra ela, depois eu falei com ela mais cedo e só lá pras 4 horas da tarde, que ela, nossa, agora que eu parei a pensar que foi o primeiro lugar no Brasil todo, não sei o quê. Aí a gente ficou muito feliz, meu pai também, e foi isso, foi muita alegria. Bom, a minha família sempre me incentivou, sempre acreditou em mim, sempre disseram boas palavras de incentivo. Então eu gostaria de agradecer aos meus familiares, aos amigos, pessoas que sempre acreditaram, que sempre disseram que seria possível e realmente foi. A ficha às vezes não cai, né? Mas é isso, às vezes a gente acha que é improvável e não é, tem que se dedicar bastante. E, claro, a gente sempre precisa do apoio dessas pessoas mais próximas. Eu imagino que quando eu estiver lá serão muitas experiências diferentes, né? Eu acho que eu vou amadurecer bastante, vou aprender muito. E, claro, o dia mais esperado é o dia da formatura. Com certeza vai ser um dia de muita emoção para mim, para os meus familiares, para os meus amigos. E eu espero que seja de muito aprendizado, muita experiência, uma carreira que eu me apaixone cada vez mais e siga para o resto da vida. Eu indicaria o Progressão para as pessoas, porque tem professores muito aplicados, muito dedicados. E me deu também todo o suporte. Tem a sala de estudos, tem o espaço que faz com que você se sinta à vontade para os seus estudos. E também te dá um conforto. Bom, a mensagem que eu tenho para passar para as pessoas que estão tentando é que não desistam. Não foi meu primeiro ano de curso, foi na minha segunda tentativa. No primeiro ano eu trabalhava e eu não consegui conciliar. Muitas pessoas conseguem conciliar trabalho e estudo. Eu não consegui. Eu optei por sair do trabalho e estudar no meu segundo ano. E em um momento, nem na minha primeira vez, mesmo não tendo passado, fiquei longe de passar. Mesmo assim eu não desisti, sempre acreditei. E o resultado vem. Então a gente tem que acreditar na gente mesmo e estudar o tempo todo, ter o foco. E ter sempre em mente isso, que é um momento que não é fácil, é cansativo. Às vezes dá vontade de desistir, mas não desistir. Sempre pensar no resultado final, que é só alegria depois.